N-trip GPS, método N-trip. Vamos lá querida pessoa, vamos aprender mais um pouco? Professor Adenilson por aqui com mais uma aula deliciosa. E o que é que acontece? O que é que nós vamos ver nesta apresentação? Como esta tecnologia, a tecnologia N-trip funciona? Quais os cuidados que você precisa ter ao utilizar da mesma? Qual a acudácea possibilitada pelo mesmo? E quando utilizado mesmo, no seu dia a dia, vou passar da tela do computador. E o que é que acontece? Como que o método N-trip funciona? Este é um método inovador e revolucionário que possibilita o levantamento de dados com um único receptor a campo. Não é necessário que você tenha um GPS base. O funcionamento clássico do método RTK, no caso, com GPS base mais um rover. Para entendermos melhor do método N-trip, vamos entender do método RTK convencional. Como que funciona o método RTK? Bem simples. Existe o método RTK UHF. Ó, cuide esta imagenzinha aqui. Nós vamos ter do receptor base, que está rastrando dados, que está sob uma posição de coordenadas conhecidas e ajustadas. E vamos ter do receptor rover. Daí, existe, não é? Um rádio UHF aqui no receptor base que vai transmitir um sinal que vai ser recebido pelo receptor rover. É, normalmente, todo GPS, ele tem um rádio interno. Um rádio de 1 ou de 2 Hz. No caso do rádio de 1 Hz, vai alcançado até 3 km. No caso do rádio de 2 Hz, até 5 km. É óbvio. Isso em condições perfeitas. Então, perceba o que? Ah, o local onde você trabalha, possui uma topografia acidentada. É, possui propriedades de grande porte. Então, você tem que utilizar um rádio externo. Um rádio externo. Um rádio de 4 Hz ou de 5 Hz. E este, não é? O funcionamento clássico do método RTK UHF. Método RTK em rede. Como que funciona? Existem várias estações que estão recebendo dados. Daí, os dados destas estações, que estão a aproximadamente 70 km uma da outra, vão ser enviados para uma central, aonde que vão ser processados e vão ser disponibilizados. Perceba o que? Que cria-se uma área, né? Onde com um único receptor, recebendo, é via GSM, a correção. Então, o profissional, ele vai conseguir fazer o rastreamento de dados. Este é o método RTK em rede. Perceba o que? Que, como eu disse, tem que ter receptores rastrando dados, né? Neste caso, não vai ser de um receptor seu, mas sim de receptores de terceiros de uma empresa, que vão rastrear dados, e daí, em tempo real, você vai receber a correção. Perceba isso. Entendido o método RTK, o HF, o método RTK em rede, então, vamos entender do método N3P. Neste método, ao invés de serem receptores de uma empresa, né, terceirizada, que está rastrando dados, vai ser de uma estação do IBGE. Ó, cuide esta imagem. Nós temos a estação do IBGE, temos um receptor rastrando dados. Este receptor, via internet, vai enviar os dados para o servidor do IBGE, que vai fazer, né, os devidos tratamentos, e que vai disponibilizar para os usuários finais. Então, perceba o quê? Que tem que ter disso, né? Que tem que ter uma estação de referência do IBGE, e a certa distância da mesma, você vai conseguir rastrear dados. É, a que distância? Até, né, 50, é no máximo 80 quilômetros. Então, dentro desta distância, com um único receptor, é apenas com o receptor rover, você vai rastrear dados. Eu até estou chequeando um estudo científico, aonde Kikosta e outros autores, eles fizeram, né, uma série de rastreamentos de dados, a diferentes distâncias, por exemplo, 39 quilômetros, 91 quilômetros e 208 quilômetros, encontrando estas acudáceas. Podem, como eu disse, o indicado é que a distância, né, do marco de base do IBGE, não seja maior do que 80 quilômetros. Guarde isso, né, é o que você vai utilizar no seu dia a dia. É, podem, o que é que acontece? Cuidado! O método N-TRIP, um receptor N-TRIP, ele não é, né, o seu receptor principal. O indicado é que ele seja utilizado como um segundo receptor, aonde que o profissional, ele tem o kit RTK principal e daí, em certos serviços, ele pode, né, utilizar ou pode prestar este serviço somente com o método N-TRIP, somente com o receptor N-TRIP. Veja que interessante, porque o que é que acontece? Qual que é o problema do método N-TRIP? Bem simples, sinal GSM, né, ele precisa ter o recebimento de dados via internet, via chip GSM. Tem que ter sinal de celular, no caso, no local no qual você está arrastando dados. Perceba o quê? Que não vai ser lá dentro da grota, que não vai ser lá dentro do córrego. Lá no interior do município, não vai ser nesses locais extremos, que o sinal, que o método N-TRIP, melhor dizendo, vai poder ser utilizado. Cuidado, o que é que acontece? Eu estou falando aqui de segurança, de você, né, ter segurança no rastreamento de dados. E eu estou falando também de velocidade de trabalho. Perceba o quê? Que se você tiver apenas um receptor N-TRIP, você vai chegar lá no interior. Vai chegar, né, para apostar daquele serviço, é, daquela topografia. Vai pegar um imóvel com fechos decórregos. É, ou se não, degota, topo de morro, crista de encosta, e vai demorar dois dias, três dias, para fazer do rastreamento de dados de uma propriedade, onde que, utilizando o método RTK UHF, você faria o rastreamento em um dia. Muitos profissionais cometem este erro. Os mesmos veem, né, um receptor N-TRIP, por 30, 32 mil reais. Olham para aquilo, e correm e se abraçam. Vão prestar serviços, e começam a se decepcionar. A ver, né, que colocaram os pés pelas mãos. O receptor N-TRIP, ele é feito, né, para dar cedo um segundo receptor. Ele vai ter abandonar, em locais extremos. É, você vai ter que utilizar o método estático rápido. Perceba também o que, que é um método muito bom de ser utilizado, no ambiente urbano, ou perto da cidade. Que você não vai precisar de um GPS base, e não vai precisar, né, dependendo do local, deixar de um ajudante junto a este receptor GNSS, cuidando para que ninguém roube o mesmo. Além disso, o método N-TRIP, um receptor de N-TRIP, ele é perfeito para o ambiente urbano. Porque o que é que acontece? A selva urbana, ela atrapalha, né, ela provoca sérios problemas na utilização do método RTK em rede, e na utilização do método RTK UHF. Então, neste tipo de situação, o método N-TRIP é perfeito. Ou seja, é, você faz levantamentos, apenas no ambiente urbano, é interessante um receptor de N-TRIP. Daí, como eu disse, tome cuidado. É um segundo receptor, não é o seu kit RTK principal. Pergunta, você quer conhecer um kit RTK extraordinário? Quer devoluir para o próximo nível? Então, acesse o primeiro link existente aqui na descrição do vídeo, e conheça o nosso kit RTK. É o kit, né, da ComNave. Nós temos duas configurações. É receptor T300 de base, receptor T30 de rover, e coletor da R550 mais software de coleta de dados, survey master. Ou, é os mesmos receptores, né, T300 de base, T30 de rover, mais coletor da R200, e uma licença do Service Air. O Service Air é o software queridinho dos profissionais. Tem mais de 40 ferramentas avançadas, né. Então, acesse aqui, ó, produtos, tem o nosso kit RTK. E conheça melhor do mesmo. É, assista a este vídeo. E aqui na página daí vai ter, é, aqui embaixo, né, alguns botões, que você vai clicar nele, e vai me enviar uma mensagem no WhatsApp. Acho que aquele botão tá com problemas, foi mal. É, enfim, você clica nele, e me envia uma mensagem no WhatsApp, que eu faço um orçamento sem compromisso para você. Pergunta, o que é que você achou desta aula? Gostou? Curtiu? Então, dê o seu joinha. Diga gostei, né, não gostei. É, você possui alguma dúvida a respeito do método N-Tripping? Poste a mesma aqui embaixo, na área de comentários. Um beijão, bem lá no fundo do seu coração. Gratidão, gratidão mesmo. Do fundo do meu coração, por você ter assistido a este vídeo. E nós nos vemos amanhã, na nossa próxima videoaula. Até mais! E aí 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 E aí